O Brasil pode em breve ter seu primeiro imunizante com registro definitivo para o uso contra a Covid-19 no país. É a vacina de Oxford, né? A Fiocruz deu entrada no pedido para que a Agência Nacional de Vigilância Solitária, a Anvisa, deu aval definitivo para a CovShield, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. Atualmente, algumas doses do imunizante já estão em distribuição no país por meio de uma autorização de uso emergencial, que foi fornecida pela Anvisa em 17 de janeiro. No entanto, esse tipo de permissão tem várias restrições. Com o registro definitivo, a vacina de Oxford poderá ser distribuída de forma mais ampla no país. Os responsáveis ganham a possibilidade de vacinar qualquer indivíduo e também passa a ser possível comercializar o imunizante, o que hoje não é permitido. E ainda sobre a Covid-19, sintomas neurológicos da doença fizeram com que pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas investigassem os efeitos do coronavírus sobre o cérebro das pessoas infectadas. O Olhar Digital conversou com uma das autoras do estudo e você confere os detalhes agora. Dores de cabeça, perda de olfato, alterações no paladar, tontura, sonolência, confusão mental. Todos esses sintomas neurológicos são associados à Covid-19. Para os cientistas, isso sugere que o novo coronavírus afeta sim o cérebro. Para confirmar a hipótese, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, decidiram investigar. E a descoberta foi que o novo coronavírus infecta as células cerebrais e afeta as suas funções. O Olhar Digital conversou com a pesquisadora Fernanda Krumfli, uma das autoras do estudo, que é pós-doutoranda do Laboratório de Neuroproteômica da Unicamp. Para a comunidade científica, já está bem claro que o vírus chega até o cérebro, mas como isso ocorre, a gente ainda não sabe. A pesquisa foi feita em duas frentes. Um grupo analisou células cerebrais de doentes que morreram de Covid-19, enquanto outra equipe atuou na observação do córtex cerebral de pacientes que tiveram a doença com sintomas leves e se recuperaram sem precisar de internação. Em ambos os casos, foram encontradas alterações. É alarmante, né, da gente observar essas alterações, porque o córtex é uma região aí responsável pela memória, linguagem e funções como raciocínio também. O importante, assim, da gente tentar entender, né, quais são as células que o coronavírus infecta, como que é o efeito dele no cérebro, isso é importante, porque se eu sei, né, como que o meu inimigo vai agir, né, como o meu inimigo vai atuar, fica mais fácil da gente combatê-lo, né. Então, se você sabe o que o vírus está fazendo no cérebro, né, então fica mais fácil da gente buscar aí alternativas como possíveis tratamentos aí para a Covid-19. Como a obtenção de células cerebrais de pacientes vivos requer o uso de técnicas invasivas, a análise delas só é viável na autópsia dos indivíduos mortos. Nos pacientes que se recuperaram, o exame do córtex cerebral foi feito a partir de uma ressonância magnética funcional. As variações da espessura desta membrana mais externa do cérebro preocupam os pesquisadores. Eles esperam que, com o tempo, o próprio organismo trate de regenerar essas lesões, mas o que se sabe, por enquanto, é que pacientes com doenças neurodegenerativas, como os males de Alzheimer e Parkinson, apresentam alterações semelhantes. Quando a gente fez a análise das proteínas dos cérebros de pacientes, né, que faleceram devido à doença, nós observamos algumas alterações em proteínas que também estão alteradas em pacientes que tiveram doença de Alzheimer. O que resta saber, né, é assim, se, por exemplo, pessoas que têm uma predisposição a desenvolver alguma doença neurodegenerativa, né, uma vez infectada com a Covid-19, se isso pode aumentar o risco ou não de desenvolver a doença, né. Em outras palavras, os resultados encontrados até agora pelo estudo servem como alerta, já que não se sabe ainda o que essas complicações neurológicas podem representar no futuro. Entre os pacientes vivos avaliados, foram encontrados sintomas de depressão, ansiedade e distúrbios cognitivos. Para ver a reportagem completa, visite nosso site www.olhardigital.com.br.